E aí o Lucas aí saindo, ó Ele é um telefone Ele mesmo Pessoal, sem engrumerar, pessoal Vamos ir para você Calma aí, calma Vamos ir para você Vamos ir para você Naúde cada vez Tira, sai Aí você está bom para todo mundo Eu vou tirar Eu vou tirar É a calma, cara Vai, ô Manoel Filho Fuguinhos 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 Valeu, pai. Tamo junto. Calma, gente. Toma aí, toma aí. Vai filmar aí, vai filmar aí. Aqui aí. Eita, dirigiu o carro. Tirou onda, moleque. Arrascaeta no correio pro Lucas, cara. Olha isso. Mas não, arrascaeta. Ô, moleque, valeu, cara. Obrigado. Gente, calma. Criança de cada vez. Quem é o seu primeiro? Por favor. Uma criança de cada vez. Apareceu um coelho. Vai, Davi. A gente gira tudo junto pra fazer rápido. Sai, Davi. Sabe pra outra criança aí. Pra outra criança. Isso aí. Aqui, ó. Toma a mão da Léo. Ó, tá com a minha cabeça. Ô, que confio. Faz a fila, cara. Aí, então. A gente pode...